E aí, aqui é o Léo, e nesse vídeo, vários cupons para o seu PicPay. Lembrando que na descrição tem o link do meu grupo no Telegram, sempre que você é um cupom novo PicPay, sai primeiro aqui, então vale a pena participar. Aí embaixo também tem outros dois links para você ganhar dinheiro somente por se cadastrar no app, dar uma olhada, e vários outros cupons do PicPay. Vamos lá então para o primeiro cupom, tudo em letra maiúscula, você digita HBM145, ativar. Esse cupom é para quem chegou agora no PicPay, se você tem uma conta nova, você consegue utilizar e ganhar R$20 pelo cadastro, por ser um novo usuário, então é bem interessante esse cupom. O segundo cupom é para você que quer um cashback, quer um bônus para fazer uma viagem de Uber, então você utiliza o cupom PRIMEIRAVIAGEM, cupom focado no Uber, você ganha, se não eu falhar a memória, até R$30 ou R$40 de cashback utilizando esse cupom. Esse cupom, o bacana dele é que ele funciona em qualquer conta, não precisa ser aí uma conta nova, uma conta antiga também consegue usar. Terceiro cupom é o cupom NOVO, tudo em letra maiúscula também. Como o próprio nome diz, é um cupom para novo usuário também. Como funciona esse tipo de cupom? Você faz um pagamento mínimo de R$20, um boleto, aquela conta que você já ia pagar, uma conta de luz, de telefone, você paga utilizando o PicPay e aí você ganha R$20 de bônus por ser um novo usuário. Só dá para usar uma vez esse cupom. E por fim, a gente tem um novo cupom, cupom para julho, que é o cupom JUL3P23. Você encontra esse cupom aqui na área de cupons e ele é um cupom que dá 3% de desconto na movida mais 3% de cashback. Então, para você que está pensando em alugar um carro, você pode utilizar e conseguir aí um belo desconto. Na verdade, na prática, você consegue 6% de desconto porque tem o cashback. Então, no aluguel de um carro, isso dá bastante diferença. É bem interessante essa promoção aqui. Lembrando que o cupom você consegue utilizar direto na movida e o cashback você tem que ativar aqui pelo PicPay, ok? Então, está aí. Promoção bem top.